Olá pessoal, sejam novamente bem-vindos ao TVC Channel News. Esse é mais um Tema de Reflexões. E hoje eu quero refletir um pouco sobre a questão da psicoterapia virtual. O que seria isso? Seria utilizar o recurso tecnológico, a internet propriamente dita, para você poder realizar a psicoterapia. Certo? Tratar os transtornos mentais, enfim, como é feito em um consultório. Só que sem um consultório, através da internet, através da comunicação mediada por computador, que a gente chama. Então, isso não é uma coisa nova, só para entender, isso não é uma coisa nova. Desde 2004, desde o início de 2000, na verdade, quando houve a grande popularização da internet, quando começou o boom da internet, já começaram uma série de investigações, analisando a propriedade, a capacidade de se oferecer uma psicoterapia de qualidade através da internet. Então, desde 2000 já são feitas várias pesquisas nesse sentido. Em especial, em 2004, a Journal of Clinical Psychology, que é uma revista bastante importante, não é uma das melhores, mas é uma revista bastante importante na psicologia clínica, dedicou um volume inteiro, em 2004, para tratar das implicações de várias tecnologias no processo terapêutico. Então, falava sobre a terapia virtual, na terapia através da internet, falava sobre realidade virtual na terapia, falava sobre vários temas, e colocou muitas questões positivas já. Então, desde 2004, já havia um grande corpo de estudos que levava a crer que a psicoterapia mediada por computador não é, em absoluto, diferente da psicoterapia face a face. Certo? E hoje em dia a gente já sabe que ela serve para transtornos do humor, principalmente depressão, tem muita pesquisa sobre depressão. Eu vou colocar aqui embaixo muitas referências, assim que acabar a transmissão, eu vou colocar aqui embaixo muitas referências, que vocês vão poder conferir. São todos artigos de livre acesso, não precisa pagar para acessar eles, e para vocês verem por vocês mesmos, as várias pesquisas que já existem, em revistas mais variáveis, desde as mais simples até as mais top, a Poisoni, a Bridge Journal Psychology, e uma série de revistas muito boas, que você pode conferir o resultado dessas pesquisas. Certo? Nada, absolutamente nada do que eu vou falar aqui, saiu da minha cabeça. Então, o que a gente sabe hoje é que ela serve muito para transtornos do humor, principalmente depressão, para transtornos da ansiedade, então tem pesquisa com TOC, com transtorno de estresse pós-traumático, com fobia social, certo? Transtorno do sono, existem muitas pesquisas também com relação à insônia, o efeito dessas terapias para insônia, inclusive outras condições médicas, como dores em geral e dor de cabeça. Certo? Existe uma grande linha de pesquisa na terapia cognitivo-comportamental, eu não domino nunca especificamente isso aí, nunca estudei nada, mas sei que tem, depois se alguém quiser, inclusive a referência eu posso colocar aqui, acho que tem até um livro brasileiro até sobre isso, que trabalha a terapia cognitivo-comportamental para lidar com a dor, com fibromialgia, com cefaleia crônica diária, com uma série de coisas, certo? E também tem sobre luto, aquele luto que a gente luta, um luto complexo, um luto difícil, que é aquele luto que ele passa, que o luto normal ele não é doentio, é normal a pessoa passar por um período de luto, depois da perda de um relacionamento, a perda de alguém morreu, alguma coisa assim, certo? Só que existem pessoas que tem um luto muito forte, e que causam um sofrimento muito maior, muito grande, significativamente grande. E para essas pessoas é possível sim oferecer psicoterapia e tem os trabalhos mostrando a eficácia da psicoterapia virtual para o luto. Inclusive essas questões como fobia social, depressão, luto, outros transtornos de ansiedade e tal, as pessoas têm inicialmente uma grande dificuldade de sair de casa. Elas vão ficando dentro de casa, reclusas. Se você consegue oferecer para essas pessoas, ainda que inicialmente um tratamento através mediado por computador, que ela possa fazer dentro do quarto dela, dentro da casa dela, isso dá um suporte muito grande para que ela consiga sair, ou ela continua todo o processo, porque não tem problema, não tem diferença significativa entre os dois negócios, então ela pode levar do início até o final da terapia dela exclusivamente através do computador. Ou então, se ela se sentir mais confortável, ela pode sair e procurar um psicoterapeuta, um psiquiatra, alguém face a face. Certo? Porque ela vai conseguir lidar melhor com essa questão inicial, com essas travas iniciais. Então você consegue chegar mais a esse tipo de paciente e eliminar esse sofrimento. Esse processo terapêutico, ele também, o resultado, aliás, desse processo terapêutico virtual, ele se mantém ao longo do tempo. Então tem uma investigação aqui que foi feita, eu vou colocar na referência, que analisou um ano e meio depois, 18 meses depois, do tratamento, para o... o luto. E eles verificaram que depois, ainda um ano e meio depois de ser encerrado o tratamento, exclusivamente através da internet, o paciente continuou estável, continuou com a sua saúde psíquica plena. Então o que acontece? Tem até um título, o título logo de uma pesquisa, na verdade uma meta-análise, ela pegou várias publicações e gerou resultados com base naquelas publicações, analisou, analisado. Colocaram na Plauzone em 2010, a Plauzone é uma revista bem bacana, e só o título já dela, mas está todo o conteúdo para vocês lerem, é a computer therapy for anxiety and depressive disorder is effective, acceptable, and practical health care. Ou seja, a terapia virtual, certo, para o transtorno de ansiedade e para a depressão, é eficaz, aceitável, e uma prática, uma real prática clínica. Certo. O que acontece é que, no senso comum, as pessoas, pelo fato da comunicação virtual, qual, aliás, como um todo, se é uma coisa recente, igual eu falei, 10, questão de 20 anos, as pessoas têm um receio maior, têm um ceticismo um pouco maior, com relação à eficácia dos processos terapêuticos mediados por computação. Elas acham que nada substitui o face a face. esse, 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 igual eu já fiz em um outro vídeo meu, explicando que a psicologia não é pseudociência, e que, apesar das pessoas terem esse ceticismo, né, esse, essa desconfiança, ela, em parte, é boa, porque ela move as pessoas a fazer pesquisa, para realmente comprovar eficácia e gerar um resultado, e mostrar, não, olha, isso funciona dessa forma e não dessa. E foi o que aconteceu, devido a todo esse, essa, essa desconfiança do senso comum, né, com relação à, a eficácia da psicoterapia mediada por computação, muitas pesquisas já foram feitas e comprovaram, comprovaram que entre, que ao comparar a eficácia da psicoterapia mediada por computador e da psicoterapia face a face, não há nenhuma diferença, entre as duas coisas. Inclusive, uma preocupação muito grande das pessoas, até por parte dos próprios psicólogos, era se poderia trabalhar, se a aliança terapêutica iria ser da mesma forma. Aliança terapêutica é um fenômeno necessário para o sucesso terapêutico, né, quando você, quando o paciente passa a confiar em você, né, e você também, de uma certa forma, você confia no paciente também, e vocês vão tratando aqueles assuntos com melhor propriedade, sem tanta barreira. Quando o paciente faz uma, ou o paciente ou o terapeuta faz uma péssima aliança, o tratamento, o prognóstico geralmente é muito difícil. O tratamento é muito difícil. Quando é formada uma boa aliança terapêutica, o tratamento é bem mais fluido. Então, isso, desde 2002, já existe uma publicação, que eu também vou colocar aqui na referência, mostrando que é possível sim trabalhar a aliança terapêutica, e não existe nenhuma diferença entre a formação dessa aliança, no face a face, e na terapia mediada pelo computador. Então, esses são vários ceticismos que foram necessários para a evolução do conhecimento, mas que, com base no que a gente sabe hoje, já podem cair por terra. Por quê? Porque já existem muitas evidências comprovando essa eficácia. Além disso, existem algumas características sociais envolvidas na terapia mediada pelo computador. Primeiro, ela facilita o acesso à terapia. A pessoa não precisa sair de casa, ou às vezes não precisa sair do serviço para fazer. Pela internet, ela consegue fazer. Segundo, ela vai reduzir o tempo e o gasto com o deslocamento. Às vezes, precisa pegar um ônibus, e às vezes o ônibus tem todo um translado todo complicado, ou às vezes vai de carro, e é longe, ou então tem engarrafamento, tem uma sede que tem que sair horas antes, minutos antes, e tal. Isso não existe na internet. Porque o acesso é instantâneo aquilo ali. Reduz também, por parte do terapeuta, o gasto para manter a estrutura do consultório. Não é barato você manter um consultório. Você tem despesa com o secretário, mesmo que você não tenha secretário, mas tem despesa com o telefone, você tem despesa com o aluguel de uma sala, ou mesmo para comprar uma sala, tem despesa para montar todo o consultório, água, luz, uma série de coisas que você precisa despender para manter aquela estrutura funcionando. Se você faz através da internet, você não tem um consultório propriamente dito. Você tem um computador, um ambiente tranquilo, onde você vai conversar com aquele paciente, oferecer o processo terapêutico para aquele paciente. Então, isso reduz o custo. Se reduz esse custo, reduz consequentemente o custo da psicoterapia. Então, você não vai precisar cobrar tão caro, você não vai precisar cobrar cento e poucos reais por um processo, a não ser que você seja uma pessoa muito famosa e você possa cobrar isso, tenha quem pague isso, mas em geral você não precisa cobrar um preço tão caro, porque você não vai ter a despesa tão grande para manter essa estrutura. O psicólogo precisa cobrar um valor a mais da terapia porque ele tem que pagar tanto o trabalho dele quanto também arcar com a despesa do consultório. Eliminando essa necessidade de despesa, você não precisa cobrar tão caro do paciente. Você não cobrando tão caro do paciente, você consegue oferecer o processo, você consegue oferecer a psicoterapia para as pessoas que eventualmente não possam pagar uma quantia muito elevada. Certo? Então, são vários os benefícios, na verdade, envolvidos ali e além desses benefícios, as provas estão levando em conta, levando a crer muito fortemente que não há diferença entre os dois processos. Lembrando que todas as referências que eu vou passar para vocês, tudo isso é terapia cognitivo-comportamental. Ok? Inclusive, eu não encontrei nenhuma de outras linhas de psicoterapia. Até não faz muito sentido porque se elas não já fazem nem pesquisa com relação ao tratamento face a face, muito menos vão fazer pesquisa com relação à psicoterapia virtual. Certo? Mas se alguém eventualmente achar, é só entrar em contato comigo que eu até rectifico essa minha colocação. Mas não achei. É tudo cognitivo-comportamental. Só que qual é o problema? Qual é o problema? Por que aqui no Brasil a gente não vê tão facilmente esse tipo de intervenção através da internet? Certo? E daí eu sou de novo obrigado, de novo obrigado, a falar do Conselho Federal de Psicologia. Por quê? Porque em 2005, eles já tinham feito uma resolução, resolução número 012, de 2005, você pode achar ela na internet, do Conselho Federal de Psicologia, que dizia que tratava sobre a questão do tratamento virtual. E essa resolução, eu não lembro especificamente dela agora, mas eu acredito que ela visava exclusivamente à pesquisa. E em pesquisa você não pode cobrar. A pesquisa é caráter voluntário. Então você poderia desenvolver pesquisas para, a ideia era desenvolver pesquisa para comprovar a prática. Certo? Eu não encontrei, não posso dizer que não tem, porque às vezes tem algum trabalho de doutorado, de mestrado, que às vezes não fica indexado, não fica, né? Mas eu não encontrei nenhuma pesquisa brasileira falando sobre o tratamento mediado por computação. Certo? Então essa resolução, ela não serviu para nada. Aparentemente ela não serviu, não posso afirmar, ok? Não posso afirmar, deixar bem claro. Mas aparentemente ela não serviu para nada. Além do que, lembrando que eu falei sobre aquele volume específico do jornal de psicologia clínica, em 2004, que já tinha tratado isso com muito afinco, com muita propriedade, já demonstrando claras evidências de que se tratava de uma intervenção bastante séria, eficaz, e em nenhum aspecto diferente do face a face. Mas tudo bem, em 2005 ainda não havia esse reconhecimento por parte do Conselho Federal de Psicologia, e eles fizeram essa resolução única e exclusivamente para a pesquisa. mas o que importa é a nova resolução que eles fizeram, em 2012, no ano passado. Certo? Eu acho que ela entrou em vigor em agosto do ano passado. O que que ela faz? Qual é essa resolução? Essa eu vou colocar o link aqui embaixo, assim que acabar essa transmissão. Que é a resolução do CFP número 011 de 2012. Que ela vai dizer sobre o processo de psicoterapia online e também sobre a pesquisa. O primeiro capítulo dessa resolução, ele fala sobre os serviços psicológicos que podem ser realizados através da internet. Então tem orientação psicológica, por exemplo, diferentes tipos, orientação e atendimento realizada em até 20 encontros ou encontros virtuais. Só 20, é o limite ali. Processos prévios de seleção do pessoal também pode, aplicação de teste devidamente regulamentado pode, supervisão de trabalho de psicologia, e atendimento eventual de clientes que essa semana, por exemplo, não podem vir para o consultório. Então você pode fazer um atendimento especial através da internet. Esses serviços você pode cobrar. Mas para isso você precisa ter uma série de questões burocráticas, além do que essas orientações psicológicas aqui não é psicoterapia propriamente dita. Apesar de que a psicoterapia já está mais do que provada que é eficaz na internet. Mas não é. A parte de psicoterapia entra no capítulo segundo dessa resolução. E diz que o processo psicoterapêutico ainda, em 2012, certo? Ainda é caráter experimental. E por ser caráter experimental, você pode até fazer psicoterapia completa na internet, mas você precisa primeiro passar por um comitê de edição e fazer uma pesquisa científica. É essa a lógica. E além disso, você não pode cobrar. Porque a pesquisa científica tem que ser voluntária. Então você não pode receber absolutamente nada por aquilo ali. O interessante é que o artigo 10 dessa resolução diz o seguinte, o reconhecimento da validade dos resultados das pesquisas em atendimento psicoterápico realizados por meio tecnológico de comunicação à distância depende da ampla divulgação dos resultados e do reconhecimento da comunidade científica e não apenas da conclusão de pesquisas isoladas. Eles querem mais pesquisa do que já existe. Altamente controlada, com análise estatística muito séria, feitas por grandes institutos de pesquisa ao redor do mundo, publicada em revistas com alto fator de impacto, eles ainda querem mais. Sendo que não é feita. Sendo que não é feita. Igual eu falei, não encontrei nada no Brasil. Não quer dizer que não tenha, mas não encontrei. Certo? Então, assim, isso é uma hipocrisia. É uma hipocrisia, é uma negação do conhecimento total, simplesmente não... não admitem a existência de uma série de investigações ou até, pior, que não sabem que existe isso. Então, por isso, eu estou fazendo esse vídeo. Provavelmente, é o primeiro vídeo na internet, no YouTube Brasil, até dê uma olhada, não tem, para divulgar a existência de todas essas investigações, mostrando, provando a eficácia da psicoterapia mediada por computação. Certo? Inclusive, mostrando o impacto social que isso tem. Porque isso permite você oferecer a psicoterapia, aliviar o sofrimento psíquico das pessoas que muitas vezes não têm acesso àquilo ali ou não podem pagar aquele preço tão alto pelo serviço prestado. Ok? Porque, igual eu já falei, além do pagar o profissional, ele tem que colocar um valor a mais para poder suprir as despesas com o ambiente. Então, era isso, gente. Até para resolver essa questão, para que eu pudesse, oferecer algum tipo de intervenção visando o desenvolvimento do indivíduo através da internet, é que eu fiz uma formação, paralelo à minha formação em psicologia, eu fiz uma formação pela Sociedade Brasileira de Coaching. Então, eu sou coach formado e membro também dessa universidade, desse instituto, da sociedade. Então, como coach, eu posso oferecer algum serviço. Inclusive, eu escolhi a Sociedade Brasileira porque as técnicas que ela ensina é a única que detém os direitos sobre as técnicas desenvolvidas pelo Behavioral Coaching Institute, que usa muitas das coisas da psicoterapia, cognitivo e comportamental com outro nome. Então, aplica ali. Então, quer dizer, eu posso trabalhar com a internet como coaching, desenvolvimento pessoal e tal, só que coaching não é psicoterapia. São coisas parecidas em alguns aspectos, bem diferentes em outros aspectos. Depois eu até faço um vídeo aqui falando sobre coaching. Só que eu gostaria muito de poder exercer a função de psicoterapeuta através da internet sem todas essas exigências desnecessárias. Por exemplo, você pode fazer orientação, mas não pode fazer psicoterapia. Não tem por que isso, gente. Não tem por que isso. Ok? Então, é essa a mensagem que eu gostaria de deixar aqui no meu vídeo. Mas, infelizmente, é mais uma crítica ao conselho que representa a psicologia no Brasil. Ok? Mais uma bola fora. E, como sempre, eu vou colocar aqui embaixo todas as referências para que você possa conferir por você mesmo. Não precisa acreditar em mim. Não precisa acreditar em mim. Diferente de quem senta e escreve uma resolução baseada em nada e obriga você a acreditar naquilo ali que está escrito, aqui você não precisa acreditar no que eu estou falando. Você pode conferir através das fontes que eu vou informar na descrição do vídeo. Certo? Muito obrigado novamente e até o próximo vídeo aqui no TVC Channel News. Se você gostou, se inscreva no canal, se inscreva também na página do canal no Facebook. Era isso. Até breve. muito obrigado. Muito obrigado.